João! João! Cadê você? O que foi, Maria? Precisamos avisar a criançada do espetáculo teatral João e Maria! Isso mesmo! No dia 21 de junho, às 20h! No teatro, Calil Haddad! E no dia 23 de junho, às 16h! No Teatro Municipal de Campo Mourão! João e Maria! Encontro marcado! A gente se vê! Já estou indo! Já estou indo!